O que é o Conselho Político e Social? Aos comerciantes, aos representantes, aos comerciantes de Campo Grande, colocou a questão indígena, né? Questão indígena. Exageros nas políticas indígenas atrapalham as perspectivas futuras do Estado. Se é perspectiva, é futuro, né? O que eu, nessa história do índio aqui, de... Nessa questão indígena, especialmente no problema de Mato Grosso do Sul, que circunscreve a tentativa de se localizar terras indígenas, demarcá-las, comprovadamente indígenas, demarcá-las e devolver aos seus primeiros e legítimos donatários pelo direito natural, O que mais me impressiona é a falta de interesse em resolver o problema. Os indigenistas, aqueles que defendem a causa indígena, não apresentam nenhuma solução a não ser a impossível, que é exatamente a Terra. Isso pra mim é ponto pacífico, não vai acontecer, e vai se arrastar por muitos e muitos anos, muito tempo aí, uma questão que vai se arrastar, vai prejudicar o... Quer dizer, a Terra é o impasse. Entendeu? A Terra é o impasse. O grande impasse que há é a Terra. Por outro lado, aqueles que são contra os índios, ou contra o direito ou a pretensão dos aborígenes, também não tem uma solução para o problema do índio. O problema é que o índio tem que resolver o problema do índio. O que o índio quer é a solução do seu problema. Vamos resolver o problema do índio? É possível resolver o problema do índio? Então vamos resolver o problema do índio. É possível? Vamos resolver o problema do índio. Agora ninguém apresenta uma... Ninguém tem uma... Uma ideia, ninguém tem... Ninguém tem uma proposta. Aqueles que são contra, são contra porque são contra. Porque tem direito adquirido, porque o título das terras foi dado pelo governo federal, não importa quando, mas é uma responsabilidade do governo, então não vão sair da terra se não forem indenizados. Agora veio uma proposta de indenização, também não sai da terra, porque não tem lógica sair da terra para ficar... criar o desemprego no campo para... vai vestir um santo desvestindo o outro. Aí fica nessa... Vem aí o senador, o deputado, agora veio o Jorge Bonhausen, também para falar sobre o mesmo assunto, são homens que têm a máxima responsabilidade política sobre a nação, estão na linha de frente daqueles que são responsáveis pelo extermínio dos índios, porque lá em Santa Cadeira ainda não tem mais índio, terra do Bonhausen, no Rio Grande do Sul não tem mais índio, São Paulo não tem mais índio, O Nordeste, o índio já se misturou com o branco e o negro já miscegenou e reduziu a sua capacidade de reivindicar. Quer dizer, o problema se concentra mesmo em Mato Grosso do Sul, porque aqui estão as grandes reivindicações, sabe por quê? Porque aqui, incrivelmente, a população indígena cresceu. Hoje, Mato Grosso do Sul é o estado com a maior população indígena do Brasil. Você não poderia imaginar que... Como? Por quê? Mato Grosso do Sul, por que não Amazonas? Por que não Pará, Amapá, Rorando? Não, é aqui. É aqui que está a maior população e também estão os maiores problemas. Porque nós vivemos no estado, apesar de agropecuário, um estado urbanizado. Um estado de todas as terras já foram ocupadas. Algumas estão sendo exploradas convenientemente. Convenientemente. Outras estão sendo degradadas. De qualquer forma, não tem terra para manter aqui, para sustentar aqui uma política fundiária indigenista. pela qualidade da terra, pela ocupação irracional e responsável da terra. Às vezes, já não tem mais terra para se plantar aqui, a não ser capim, a não ser cana, a não ser soja. Culturas que têm que ser cultivadas por sistemas tecnológicos avançados são culturas de grandes propriedades. difíceis você imaginar que vai dar a terra amplas áreas para o índio, que ele vai mecanizar a agricultura, que o governo vai criar patrulhas mecanizadas. é tudo utopia. Dá quase ou menos, quase a mesma coisa que aconteceu na fazenda de Itamaraty com sem terra. Aquela imensidão de terra, aqueles equipamentos todos sucateados, e está lá, né, aquela... vai, não vai, vai, não vai. Então, é preciso que nossos deputados, que nossos senadores, que os formadores de opinião irresponsáveis, tanto pelo movimento contra os índios, contra a pretensão dos índios, como os favoráveis, encontrem saída, que não seja apenas a saída pela terra, os Estados Unidos encontraram a saída. Pegaram todos os cassinos que nos Estados Unidos, a maioria deles, entregaram para os índios, a gente vai explorar a cassina. E outras, é claro, tem outras, outras soluções dadas para o problema da indenização ao índio, da cidadania ao índio, da renda mínima ao índio. Porque o índio é diferente. O índio, ele foi esfoliado pelo branco. O branco não mostrou tudo que ele tinha, no passado. Tomou terra, tomou mata, tomou rio, a vida. Então, a nossa dívida para o índio é enorme, é impagável. A Austrália, por exemplo, faz o dia do perdão ao índio. O exterminar foi tão violento do setor, dos aborígenes, que hoje eles pedem perdão. Além de oferecer todas as condições para que o índio tenha direito a uma vida digna, tão digna quanto ao branco. A França, lá nas Guianas francesas, ou na Guiana francesa, como queiram, dá ao índio o direito vitalício a uma renda mínima. Paga em euro. Todo mês o índio vai lá, tal, boca do caixa, pega lá uma grana em euro. Então, quando o índio vai lá e o índio e o índio vai lá e o índio e o índio vai lá e o índio e o índio e o índio é o índio